A onda de assaltos violentos em Copacabana, um dos bairros mais famosos do Rio de Janeiro e do Brasil, fez com que alguns moradores se organizassem e formassem um grupo de justiceiros. Isso aconteceu depois de um empresário ter sido brutalmente agredido por ladrões que faziam arrastões nas ruas. Eu já tinha ligado meu sistema de alerta, quando ao mesmo tempo eu avistei aquele bando-vindo. Os rapazes puxavam o cabelo dela e estavam em torno dela. A primeira coisa que veio na cabeça é ir ajudar. Eu fui ajudar. Violência. Que gera mais violência. Cadê a faca? Cadê a faca? Não tem faca. Na última semana, as imagens do que aconteceu com o Marcelo, de 67 anos, chocaram o país. Ele chegou em casa com hematomas no rosto e desorientado. A história toda eu só fui recobrar e achar que não era uma imaginação.